Crianças, bom dia família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a Pro trouxe uma imensa pra vocês que é dança, isso mesmo, muita animação. Então vamos lá, iniciar! Você nos vê em todo lado! Som quadrado, som quadrado, eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados, som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo, eu giro, giro e giro Eu não tenho nenhum lado, som um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo, e sou muito forte e agudo Eu tenho três lados, som triângulo, triângulo Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Sou retângulo, retângulo, e cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados, som retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela, estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas, sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração, eu sou um corpo e muito esperto Eu sou uma linda forma, sou um coração, coração Sou um diamante, diamante, você me leva no anel Sou brilhante como o sol, sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Nós somos formas! Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola, leva a mão na sua loja Pra vender o queijo, leite e a macega Tem curtinha, farriquinha, como adora farinha Mas de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator, manda uma liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola, leva a mão na sua loja Pra vender o queijo, leite e a macega Tem curtinha, farriquinha, como adora farinha Mas de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele ficar velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a mão na sua loja Pra vender o queijo, leite e a macega Tem curtinha, farriquinha, como adora farinha Mas de todos tá fazendo ele o melhor Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança sem parar No balanço do ombrinho eu vou te desafiar Pulando, 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 pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar Pulando, criança, com muita animação E é isso aí, dançamos bastante Até agora foi fácil Vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, 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 bicicleta Pedala, 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 bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedala, 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 bicicleta Eu vou te desafiar Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando sem parar Na remada do barquinho eu vou te desafiar Cavalga, 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 cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalga do cavalinho eu vou te desafiar Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia, esquia o patinete Mudando, mudando, mudando sem parar Essa dancinha, balga, cavalga, 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 cavalga Dançando com muita animação Descansa, descansa, descansa um pouquinho Cochila, cochila, cochila gostosinho Dormindo, dormindo, dormindo até um cá O despertador socorro Tá na hora de acordar Acorda, 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 tá tratado Escova, penteia, toma leite gelado Correndo, correndo, correndo pra ganhar Você é nosso campeão do convite de gingado Uau! Você mostrou que tem dentro de gado, hein? Para, vem! Grande campeão é você E aí, criança? Gostei, cansei bastante, suei Mas é muita animação, né? Nós precisamos é disso Um beijo pra vocês e até amanhã Tchau!